O Eu estava olhando, olha a hora que o rio... Aí eu estava olhando, olha a nuvem do lado de... Aqui é o seu lado aí, né, porque é o lado mais bacana, o lado de... Tem umas nuvens de chuva, ali fica assim... Aquela chuva aí, né, que é a área que o sol estava pegando e ela já estava...